Foram divulgadas hoje as regras para a próxima prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O ENAD faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos previstos nos currículos, as habilidades e as competências. A prova está prevista para o dia 22 de novembro. Mais informações na página do INEP na internet. O endereço é inep.gov.br.